Música Fala aí galera, Mineball trazendo mais um vídeo aqui de Minecraft Hoje eu vou estar instalando aqui um mod aqui Eu vou ensinar vocês também né, como instalar mods Como instalar shaders aqui sem lagar Bom, você vai entrar aqui em texturas E vai tentar achar os shaders aqui Eu acho que eu coloquei ele como favorito Deixa eu ver Eu não coloquei ele como favorito galera Bom, vamos tentar achar aqui os shaders Os shaders que eu uso ele né Ele não trava galera Naquele mundo lá de Minecraft realista Ele não trava É, vou achar aqui Não Galera, quando eu achar aqui eu volto Galera, o nome dos shaders aqui é SDGPE Shaders Então vamos, é só você entrar aqui nele né E apertar em baixar Como eu já baixei Agora é só eu sair daqui E entrar no Minecraft Pocket Edition Bom, vai apertar aqui em jogar É, vai entrar no mundo que você quer Vamos lá E vai apertar nesse lápis aqui galera Nesse lápis Vai entrar, vai apertar pacote de textura Vai tirar tudo que você tem Senão vai dar conflito Ó, tem que tirar tudo aqui ó Ó, no meu tá sem nada E vai botar esse aqui Bom, vai tá apertando em jogar E vai aparecer essa tela aqui Salvando pacote de recursos do mundo Então, quer dizer que Já tá salvo o A textura aqui do mapa né Então É só você Esperar aqui A entrar No Minecraft né A entrar no seu mundinho Aí Quando você entrar Você vai ver A mágica acontecer Tudo vai tá Diferente Véi Ó Esquece Minecraft normal Agora virou Ó, galera Já apareceu isso aqui Bom, olha Olha que da hora, galera Eita Olha lá o sol Mano, tá muito louco Deixa eu botar Game mod No Game mod 1 Aí E olha Isso aqui, véi Tá muito bonito E Pra você colocar ele Sem travar Você vai ter que Apertar aqui Em opções E vai Apertar Vídeo Vai lá embaixo Aqui Que é distância De redenização Se você tiver Com ela No Máximo Aqui ó Não trava Né, galera Mas Pra não Pra não Pra não Travar Mesmo 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 Você vai ter que Deixar no Quatro Chunks Que não Trava nem um pouco Olha esse pôr do sol Que lindo Véi Olha esse pôr do sol É Galera De noite Fica bem legal Deixa eu colocar Meia noite Vê Ó A lua E Mano Fica Mó Mó top Essa textura Aqui Ó Véi Não muda Os itens Não muda nada Mas Olha isso daqui Véi É muito top Ó O que muda Muito É o bar de água E o de lava Olha o de água Olha isso Véi Que bonito E o de lava O de lava Fica meio que Mais claro Mais bonito É E também Véi Muito louca Essa textura A tocha Ilumina Olha aqui Ó Cadê a tocha A tocha Ilumina muito Até no claro Véi Ela ilumina Olha isso aqui Ó Ó Ó De noite A iluminação Que a tocha Faz Véi Deixa eu colocar aqui Ó Noite Olha da lava Olha da tocha Uma tocha Já faz tudo isso Ó Isso aqui De tocha Mano É muito realista E muito da hora Também Né Muito realista Aqui Então galera Se vocês gostaram Do vídeo Deixa seu like Aí Se inscreve Também Né Que Eu vou tá fazendo Tudo que vocês quiserem Aqui No MCPE No Minecraft Pocket Edition M de Mine M de Mine C de Craft P de Pocket E de Edition Então galera Se vocês gostaram Aí de novo Né É Deixa muito 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 Like Né Pra fortalecer Meu canal Então galera Foi isso Falou E fui Tchau Até a próxima Tchau Tchau Tchau